DJ, quando você quiser aperta o play, solta nóis Mãozinha pro alto todo mundo Mãozinha pro alto todo mundo E mata, 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 mata 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 Demorou, agora eu tô fazendo uma rima Meu mano, você sabe que você é um vacilão Vou começar fazendo o bagulho Porque agora, mano, é a conclusão Você sabe que agora, mano, nessa batalha, moleque, eu te devolo Você vingou seu amigo muito da hora, meu parceiro Mas agora você sabe que eu vim vingar o solo Vamo ver o que você vai fazer Vamo ver o que você vai responder Porque esse cara aqui é muito fraco Você sabe, mano, que eu tô pra matar, eu não posso morrer Esse cara aqui, calma lá, você tá muito afobado Mas quando você for rimar, rime bem, meu parceiro E mande sempre o seu bom improvisado Então, meu mano, que eu chego aqui no free Você vim vingar o solo, mas você não vai conseguir Porque você sabe que agora eu remontei Porque agora eu vou te destruir, eu te desculpei Mano, você sabe que agora eu vou ficar lá E você é meu fã Eu vou puxar o papo de Naruto, amor Rasengan Por isso, mano, que eu vou te bater Você é fraco, não tem R.A.P. Vem muito acelerado, por isso que eu vou te bater Calma, seu amor Ah, Naruto, que nada Cala essa boca, que esse cara tá moscando Enquanto isso, você tá assistindo, mano, de menorzinho Meu parceiro, eu tô trabalhando Aí fica foda, eu vejo um anime Cala essa boca, esse é só proceder O que que é você? É o Neres ou é a cópia do menor SD? O que que tem a ver com a hora de te ver? Você tá trabalhando? Foda-se, vai se fuder Sim, quem te perguntou O que que tem a ver com o assunto? Por isso que hoje eu vou te fatia Hoje você vira meu presunto Você falou, vai se fuder Porque eu tô trabalhando Me acompanhe Típico de menorzinho, playboy Mal acostumado, que é sustentado pela mãe Isso que é foda? Isso é complicado Mano, cala essa boca, que isso é lado a lado Porque eu quero ver essa correria arrombado Porque agora você sabe, vai ficar colado Você sabe, mano? Que aqui você vai virar o meu freguês Você tava falando que trabalho Também trabalho E trabalho todo mês Por isso que agora eu vou falar aqui Que você vai tomar um pau Eu também trabalho todo mês Tô trabalhando aqui Tô batalhando na central Ah, batalhando na central Cala a boca Você sabe, meu parceiro Que aqui eu me garanto Levar o cachorro pra passear E mijar Meu parceiro, me desculpir Isso não é trampo Não pra entender Esse cara aqui não garante Você sabe que você não cria Olha aqui, quem diria Você trampa todo mês E eu trampo todo dia Cê sabe, meu mano Que essa aqui é a proposta Eu não levo o cachorro pra passear Pra fazer xia Eu levo pra ele pra fazer mal Calma aí que eu errei o meu free Eu vou só fazendo na gastação Que é isso que é o papel de boa em si Fechou o primeiro round Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Guida Sul Barulho para Neres E aí, DJ? Oxe Aí, DJ fez eu perder A concentração Vamos mais uma Barulho para Guida Sul Firmou, captou Barulho para Neres 1x0 Guida Sul Neres terminou Neres volta, DJ É, se Deus quiser isso mesmo Vem, mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Cê sabe, mano Que eu mando A rima que é rara Vou puxar assunto de anime Como o meu nome na sua cara Por isso que agora Só rima que deu falha Eu não sou o Neres Eu sou o chapéu de falha Vou te bater Por isso que agora Vou fazer meu RFP Meu mano Cê sabe que eu vivo no detalhe Agora que eu vou Te ensinar a fazer freestyle Demorou Então eu vou entrar no anime Nesse caminho Porque eu vou provar Que cê não tá sozinho Anime, cê assiste de agora Então vai embora Eu assisto no tempo De TV Globinho Isso aqui é mais diferenciado Calma, meu parceiro Que eu mando meu legado TV Globinho E junto Guida Suí Pra Fátima Bernardes Eu mandei tomar no cu Por isso sabe, mano Que eu mando uma rima Que TV Globinho É o cara É bom de companhia Por isso que é meu mano Eu vou fazer Cê é meu fã Eu acordava todo sábado De manhã Demorou De história igual Texte Station Você é o tipo de cara Que nem o W Tá falando Playstation Playstation Mas você nunca ganhou Porque a sua roleta Parceiro Nunca passou Por isso que agora Você é da falha Você ligava E não ganhava nada Por isso que agora Fala Eu vou fazer Porque agora Eu rimo aqui com amor Nada a ver nessa Que você vacila Sim, eu ligava Esse cara Toma chá de camomila Vai tomar um ataque Porque aqui você vacila Eu ligava pra ouvir A vozinha da Priscila Você sabe Mano Que só rima No flow Cara Eu tenho que ligar Pra escutar A voz Eu tô catejando Minha dicção Tá ruim Por isso que agora Mano que você Vai pra ruína Eu matei Barulho Barulho para a Guidaçu 2 a 0 Guidaçu Guidaçu Está na final Oh